Com isso, nós vamos financiar o maior programa de investimento da nossa história, que é o Programa Verde de Descarbonização do Globo. E com isso, nós vamos ter um ganha-ganha, porque nós vamos gerar empregos para a população que vai investir no processo de descarbonização, nesses investimentos de descarbonização. Nós vamos gerar oportunidades de negócios para um conjunto enorme de empresas nesse processo de descarbonização. E vamos gerar um meio ambiente adequado para as próximas gerações. Então, a Suzano defende um mercado regulado de carbono. E nós temos uma oportunidade única de fazer isso. E agora, ao regulamentar o Acordo de Paris, no capítulo 6, nos itens 6.2 e 6.4, usar o Acordo de União de Glasgow para fazer isso acontecer.